Com relação ao apoio aos estudantes, o governo do estado anunciou o repasse de mais de 80 milhões de reais para a alimentação dos alunos da rede pública estadual de ensino. Veja os detalhes na reportagem. A assinatura do repasse acontecerá na sede da Secretaria Estadual de Educação de Goiás, em Goiânia. O valor do repasse é de 82 milhões de reais. 38 milhões são do Programa Nacional de Alimentação Escolar do governo federal e 44 milhões do Tesouro Estadual. Mais de 530 mil kits de alimentos vão ser distribuídos aos estudantes da rede estadual. Nós fomos o estado com o maior volume de verba repassada às famílias dos estudantes na rede escolar estadual cadastrado no CAD, no Cadastro Único. Então você já pode começar a entrar em contato lá com o supermercado, com os armazéns, com as coisas todas lá. Ver o que vai ser a cota de cada um e já começar a preparar o kit de vocês, que já tem toda a especificação desse kit de alimento que deve ser distribuído a todas as crianças que estão lá. A entrega dos kits que contém arroz, feijão, bolacha, óleo e outros alimentos vai substituir o auxílio alimentação, que era pago somente a alunos cadastrados do Bolsa Família. Os kits serão entregues a todos os alunos da rede estadual.